Olá jovens, aqui é o Fábio Virtual. E galera, o vídeo de hoje está vendo aqui que a aliança está se organizando. Eu estou com o pessoal no TS, mas o áudio do TS não está saindo no vídeo, então fica meio confuso. Eu vi os caras falando a coisa, eu estou falando outra sem sentido, mas vamos tentar manter a concentração, galera. Bem, hoje é domingo, o pessoal em vez de fazer SIS aí, eu pensei que a galera ia assistir, até gravei uma intro para a SIS. Mas a galera decide fazer o Lilith Anaki, que agora são level 110, e está faltando postar, né galera? Eu não tenho um vídeo nem do Lilith Anaki, nem antigo, mas eu vou fazer o do novo, beleza? Bem galera, o pessoal aqui já entrou uma vez, eu já sei como é que é as paradas, só que deu ruim na hora de... Lá dentro que o pessoal se perdeu. Bem galera, como é que é a instância? O pessoal tem que... Antigamente o teleporte era livre, mano, você podia entrar até sozinho, sem PT, no horário do Lilith Anaki, você entrava lá dentro do labirinto e você poderia andar livremente. Agora não, não é instanciado, mas só pode entrar um Xenion de uma vez, galera. Infelizmente a galera, a tendência é essa, mudaram isso para os dragões, antes mais de um Xenion podia entrar nos dragões e podia rolar PVP lá dentro. Agora não, agora o pessoal mudou e é tudo, não é instanciado, né mano, mas tipo, só pode entrar um Xenion de uma vez. E mesmo que um Xenion esteja lá dentro, um outro Xenion não entra. Aí fica... Aí acaba um pouco da brincadeira do jogo, mas tipo, pensando por outro lado, do jeito que está a situação desigual no servidor, é uma forma de garantir que a galera organizada ainda consiga fazer as coisas, né mano. Enfim, bem, o que a galera tem que fazer? Entrou lá dentro, galera, o pessoal tem que matar as salas, não dar os mobs lá da sala, isso tanto para o Lilith quanto para o Anakin, galera. Mas eu não sei o qual o pessoal vai fazer agora. Caso a galera faça o Lilith, eu gravo essa intro para a Lilith. Caso faça a Anakin, eu gravo outra intro para o Anakin, beleza? Vou deixar vídeos isolados. O pessoal tirou lá com o Xenion, mano, só entrar lá dentro. Os mobs lá de dentro não aceitam o dev movimento, galera. Então o pessoal tem que ir aos poucos, limpando a sala, avança. Os mobs não são tão fortes assim, mas acho que tem bastante HP, demora um pouquinho para matar os caras. O pessoal vai limpando a sala e vai avançando, procurando encontrar um mob específico capitão. O mob capitão quando morre é a que é sumonado, né, o teleporte deve-se. Aí a galera tem que se juntar novamente, isso já dentro do labirinto, né? Vamos lá, recapitulando. O pessoal tela junto para o labirinto, entrou. Lá dentro o pessoal anda junto, vai matando os mobs lá, avançando sala por sala, até chegar um capitão lá, matou o capitão, vai aparecer o teleporte dentro do labirinto, beleza, beleza? Aí a galera tem que se reorganizar lá dentro do labirinto, para então ter lá para o boss, que é o Lilith ou o Anakin, né? Claro, o Anakin tem o mapa dele, o Lilith tem o mapa dele. Eu não sei qual o pessoal vai fazer primeiro, beleza? Por isso que eu estou falando desses dois. Eu vou deixar o vídeo separado para o Lilith e para o Anakin. E é basicamente isso aí, galera. Caso demore um pouco, eu dou uma acelerada aí no vídeo. E vou deixar sem áudio do micro, que como vocês podem perceber, o micro tem aquele problema de barulho. O que mais? E vamos ver como é que é, galera. Na dúvida aí, estou com a gente do evento, mas 6 grit, mas não é para tudo isso não, mano. No máximo, eu uso uma rosinha segura. E ele está batendo um 22K de DF aí, sem rose, com a gente do evento, né, mano? Mas é isso aí, galera. Vamos dar aquele corte aí. Essa foi a intro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, galera, o pessoal vai Anakin, viu que eu pedi ele para Necropolis de Adem. Aqui, ó, tem a Pixinex. Só vai mergulhar na Pixinex, chegar lá no teleporte. Acho que eu só vou gravar a instância aqui, galera. Depois eu falo passo a passo depois com mais calma, que como vocês podem perceber, não está tão silencioso aqui, né, mano? Aí, a gravação fica bem zoada. Mas o pessoal aqui, ó. Aqui, ó, juntou no teleporte. É só a galera entrar, beleza? É isso aí. Vou cortar aqui só uma espada importante. Basicamente, só vou gravar a instância, galera. É isso aí. Bem, galera, o pessoal vai entrar agora recapitulando. Os mobs daqui não aceitam o dev movimento, galera. Então, por isso, o pessoal tem que andar todo mundo junto e ir limpando as salas aos poucos, beleza? Para ir avançando. Até encontrar o capitão. O capitão, quando morrer, vai sumonar um teleporte. É semelhante a esse aqui, galera. Só que é um teleporte de dentro do labirinto. Que vai dar direito ao teleporte para o Anakin, beleza? Então, o pessoal vai entrar... Às vezes demora um pouco para o pessoal encontrar. Então, talvez eu deixe cortado ou acelerado o vídeo, beleza? Então, só comentando aqui para não faltar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Outra coisa, galera. O pessoal descobriu aqui que não pode entrar a pecar, beleza? O pessoal decidiu seguir o Newhart aqui para o pessoal não se perder. Porque a última vez que o pessoal entrou aqui, o pessoal se espalhou muito. Vocês vão ver que é muita sala semelhante. E é fácil do pessoal se perder, beleza? Aqui, ó. Tem que matar... Limpar as salas, galera. Para avançar. Essa parte é tranquila. Beleza? Os mobs daqui tem um dano semelhante aos mobs de Surfspot, mas eles têm um pouco mais de HP, na minha opinião. Estou sem Rose, eu vou confiar. Eu vou confiar. Vou confiar porque eu estou com a Inverge level 5. Não vou confiar não, galera. O da Rosezinha marota. É... Sempre assim, galera. Quando você não conhecer a instância, assim, foi a primeira vez que está fazendo. Na dúvida, usa tudo o que tiver, beleza? Então, eu só vou... Aqui, ó. O pessoal tem basicamente que ir matando os mobs quase toda a sala, galera. Eu vou tentar mostrar com um pouco mais de detalhe. Como você pode ver, tem muita gente aqui errada de... Mostrar. Olha a galera que morreu. Olha a galera que morreu. O pessoal aqui está falando para checar se todo mundo recebeu Rosez antes de avançar, beleza? Para não ficar aquele perdido. A meta lá atrás. Vou ver se eu mostro para vocês, mano. É o mob que tem o título laranja. Que é o Capitão. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Tem sala que não tem, não. Não, galera. E aí, galera. É basicamente isso. A demora é... É basicamente encontrar o Capitão. Pra... Olha lá, ó. Capitão é esse aqui, ó. Com o título verde, ó. Anakin... Anakin Zei aqui, ó, galera. Esse é o Capitão. Mas tem... Dentre esses Capitãs, galera. Tem um comandante. Que é o comandante que libera... A sala. O ruim dessas movucas, galera. Quando... O cara morre lá no meio do tumulto. Aí eu como healer tenho que chegar lá perto. Por causa da range do Hash. Aí eu acabo ficando na zona vermelha, assim. Mas é basicamente isso, galera. Tem muito o que fazer, não. Então a demora é o pessoal limpar as salas aqui. Pra chegar lá no... Pra liberar o portal. O pessoal aqui, ó. Tem que prestar atenção que tem... Que todo mundo andar junto pra ninguém se perder. Porque, tipo, se... A gente chegar lá no portal e a galera demorar pra se organizar, chegar junto pra lá pra dentro. Aí... O telefone soma. Aí o pessoal... Perder a instância. Aqui, ó. Não é instância. Eu já falo instância, mas não é... Não é instanciado, ó. Tá vendo que não é instanciado? Digamos que é... É teleporte restringido, digamos assim, galera. Então é basicamente isso. Aqui tem uma hora, galera. Só tem uma hora pra terminar isso aqui. Essa dungeonzinha, né, galera? É tipo uma dungeon mesmo. Isso incluindo o boss final, hein, galera. Tem que... Limpar as salas. Achar o... Matar os capitães. Matar o comandante. Pra então... Pra então liberar. Tem que matar os capitães pra... Matar o comandante. Matou o comandante. Aí abre o teleporte, o pessoal se organiza. Tá meio ruim de falar, galera. Porque eu tô falando uma coisa, o pessoal tá falando outra aqui no teste. Eu fico meio confuso. Vou deixar só o ódio do jogo, galera. e aí... E aí... E aí... Legenda por Sônia Ruberti 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 Estou ressonando aqui os boxes dos caras para ver se ajuda aqui, um cara do APT que morreu, o problema deve estar sem força, a minha está acabando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É tenso, galera. A responsabilidade dos healers é com a minha APT. A galera está morrendo, mas eu tenho que prestar atenção no APT dos caras. Vamos lá. 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 Vamos ver se vai, galera. Vamos lá. 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 Aqui, galera, como healer, eu tô guardando as invulnerabilidades pro momento da barreira. Pro pessoal não tomar nenhum stun, nenhum agro de algum capitão, saca? Pra não perder o target do boss e não dar o dano necessário pra que a gente destrua a barreira. Ficar nas invulneras. Dá tipo uma notificação antes de ele usar a barreira. O danço inicial funcionado. Vou usar a barreira agora, pra que não dê leve. Foco aqui no Priest. No Priest pra ele não curar o boss. Os capitães que estouram e dão água na galera. E no Anakin é focar em destruir a barreira. O Anakin por si só, galera, não é difícil. Ele não tem um damage tão alto. É só prestar atenção na barreira. O problema é a barreira mais os minis, saca? Aí é que a galera tá tendo dificuldade. Mas tá indo. Aqui pode parecer que eu não tô fazendo nada, galera. Mas eu tô bem atento nos debuffs. E também na galera que tá morrendo aqui. Então, responsabilidade de healer, galera. Pelo menos em atividades de Epic Boy, essas coisas em plano, mano. É só PT, mas a PT dos outros, mano. É só PT, mas a PT dos outros, mano. Antes do Anakin morrer. É só prestar atenção nisso aí. Que também se a gente falhar na barreira. Ele restaura mais de 50% do HP, mas. Aí é um atraso. Até porque a instância tem... Essa dungeon, né? Tem tempo. Pode parecer mais difícil bem através do HP. Tem tempo. Tá pegando a 4000. Tá pegando a minha, ó, pra mim. Pris nasceu... Pris nasceu... Esse rolo de vingança é a skin mais forte do Anakin. Aqui também a ideia é os Tanks ficarem stunando os Prits, para os Prits não poderem usar a Generação, ao mesmo tempo que a galera foca em matar os Prits, então cada classe, principalmente que suporte, galera, Healer e Tanks, tem que ficar bem atento aqui. Outs. 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 É um atraso, galera, é um atraso. Tô tentando achar uma maneira de manter o pet batendo aí sem o pet morrer, mano. Outs. 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 Isso. Mano, falhou, falhou. Eu quero salvar o Punch para o momento que precisar, mano. Mas a galera fica tomando stun direto. Olha lá. Olha lá, o tanque vai morrer lá do outro lado. Sem pressão, galera. Mais um dia sendo rida. Olha lá. A galera morre. Tem o quê? Tem que castar o res. Castar o res, curar a galera. Senão a galera morre aí. Olha lá. Celestial, o tanque morreu. Tem que dar o D. O D não influencia muito. Olha isso, meu irmão. Olha o Punch aqui, olha. Eu usei o Punch por cima do... Olha só a galera aqui. Olha só a galera morreu aqui. Essa é a galera que sai rebufar. Vou organizar. Organizar. Box morto, eu tenho que prestar atenção, né? Vai ver as caras. Aí vem os caras querem ensinar a ele a jogar, tá ligado? Aí destruímos. Fala Punch, Punch. Cara, eu tô esperto, mano. Eu tô esperto, mano. Eu não sou tão esperto pela minha PT, mas pela PT dos caras, mano. Olha lá, ó. É pressãozinha. Ó, é rotina, mano. Aí, galera. Dependendo do meu humor, mano. Quando acontece uma dessas, é muito louco. Aí, PR, chau, tá ligado? É... Comigo é assim, tipo. Quando eu tô errando, eu erro. Beleza. Mas se eu tô fazendo tudo possível e a galera... E, tipo, não depende só de mim, tá ligado? Aí, ó, barreira. Barreira. Agora foi. Se eu vestiar mais coisa, só depende do doméstio. Aí, tio. Aí, o problema são os Minis, tá, velho. Eu diria que é nem tantos Priest. O Priest dá pra, tem que colar e tal, a galera matar rápido. O problema são os outros Minis que dão os Doom, mano. Aí, isso atrapalha bastante. Aqui, galera, pra esses bosses agir, pra essas barreiras, que requer muito hit pra quebrar, é interessante você vir de Evicereito, você vir de Summon, que são classes que tem hit rápido. E aí, ó, vamos lá, vamos lá. Olha o que o cara faz, mano. Eu quero dar Aegis, mano. A Aegis vai cobrir meus Celestials. Já não posso dar Celestial. Já não posso dar Celestial por causa da... Da penalidade do Aegis. Preview de corrida. Aí, eu tenho apenas, o quê? 7 segundos de Punch aí pra galera bater. E aí, o quê? E aí E aí E aí E aí E aí A galera tá comemorando até essa que vocês não tem ideia, mano. Mas eu acho que ainda vai ter mais uma barreira, mano. Sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. E pra usar tudo agora. Que independente de mim eu fiz certo, hein, galera. Aê, porra. Confia que aqui é best, tio. Confia que aqui é best, mano. A galera tá fazendo festa no PS, mano. Vocês não tem ideia. Morre não, de graça. Aê. Foi, mano. Olha a lista do drop aqui, hein, galera. Droppou praticamente um set heavy, um set hobby. Nas paradinhas. Deixa eu ver o talismã. Droppou o talismã Anakim. Aqui, galera. Tem chance de dropar o Anakim ou... Me quero pedir pra mandar chatear o Anakim aqui, ó, galera. Mudou a skin. Antes era azulado, galera. Tem um print do Anakim antigo. Eu vou colocar do lado aqui na edição. Pra vocês verem como é que era o Anakim antigo, beleza? Aqui, ó. A lista de drops do que pode vir, ó. Toda grade é de 99. Pode bater. Pode cair. Olha, ó. Elite level 5. Aqui, ó. Talismã Anakim. É aqui, galera. Ou dropa um ou outro. Ou dropa o talismã Anakim. Ou dropa o... O Seven Sides, beleza? Então esse foi o Anakim, galera. Eu vou ter que, com certeza, dar alto escorte. Porque foi bem namorado. Pelo menos o boss eu vou deixar inteiro. Pra vocês sentirem o drama, mano. Beleza? Então... A ideia é pra só fazer o Lilith também. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui da Anakim. E vou já gravar o TudoLilith, beleza? Então... Esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o novo Anakim 110 que entrou com o Fafúrio. E eu fiz aqui com o clã FS. Junto com o clã Piratas. E o clã Crows que estão da Aliança Public Enemy, ok? Eu sempre dou os créditos a todo mundo. E foi o... Trabalho em equipe, mano. Porque não depende a pena de um dedo dele. E do meio já é... É um trabalho coordenado. Healer trabalha bastante no Pudge. No combo de Pudge. E tem que ficar bem esperto. Salvar o Pudge. Em vulnerabilidades aí no momento do... Da barreira. Enfim, galera. Pessoal já tá chamando pro... O Lilith. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!